Você que fica se perguntando o que a prefeitura anda fazendo, agora a gente vai te contar. Eu sou o Matheus Vargas e está começando Terno de Trem no Minuto. Roda a vinheta! Foi legal, eu sempre quis falar esse negócio de roda a vinheta. Depois que virou o ano, começou a chover legal. A prefeitura retomou a capina e a roçagem pela cidade. E o pessoal já está agarrado, capinando as avenidas do Dr. Juca, Dr. Roberto. É, a prefeitura também está trabalhando para diminuir os danos das fortes chuvas, através de obras de drenagem pela cidade. Estamos recapeando a Gabriel Tavares, que estava cheia, lotada, entupida de buracos. Tem recapeamento também na Vital Mocota, lá no bairro Palmeiras, viu? Não atuou aí? Além disso, foi concluído todo o recapeamento da rua Picão Camacho. E ficou bom, viu? A prefeitura começou a operação tapa-buraco pela cidade. Se a sua rua tem buraco, aguenta aí que a gente chega lá. E a siderúrgica do Ana Rosa, que voltou a funcionar, vocês viram? Hoje ela gera cerca de 200 empregos. Isso foi graças ao empenho do prefeito Bertolino e do deputado Arantes. Que des... Pô, essa palavra. Que desbu... Ah! Essa palavra pode trocar, não? Desburocratizaram o negócio. Inclusive, na última semana. Foi agora, né? Na última aqui. Eles foram lá para conferir de pertinho. A prefeitura adota um diálogo, né? Um tete-a-tete entre os setores. A nossa vice-prefeita Juliana está indo em cada pedacinho dessa prefeitura para ouvir todos os servidores e saber dos seus desafios e objetivos. Esse foi o nosso programa semanal. Tande treino minuto. Primeiro de vários, hein? Sexta que vem tem mais. Exatamente! Sexta que vem tem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho